E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube E nesse vídeo de hoje a gente vai retomar com o nosso desafio em busca aos 3.000 de rating O nosso rating que agora está em 2.981 A gente está cada vez mais perto mesmo aqui da região dos 3.000 Vamos ver como que as coisas vão transcorrer aqui nesse nosso episódio de hoje Eu estou bem animado aqui para ver se a gente vai conseguir chegar mais perto ou não Vamos ver quem vai ser o nosso adversário E também qual vai ser o nível que a gente vai conseguir apresentar nesse episódio de hoje E pessoal, a gente está a 10 dias da Black Friday A gente acrescentou ali na introdução desse vídeo Algumas das principais informações que vocês precisam saber Mas lembrando que todos os links que vocês precisam estão aqui na descrição desse vídeo Então ali você vai encontrar tanto o link do site Como também o link para você fazer a sua pré-inscrição Lembrando que isso não é uma garantia de entrada na comunidade de maneira alguma Até porque já são 3.000 pessoas que fizeram a pré-inscrição só nesse último mês Além do pessoal que já está esperando, já tem meses ali na nossa listinha de espera Então não vai ter vaga para todo mundo Quem vai conseguir realmente realizar a matrícula é quem estiver ali no dia 8 Às 8 horas da manhã certinho e fizer a sua matrícula Porque eu tenho certeza que muita gente vai acabar Que muitos de vocês eu vou ver como alunos no dia 8 Pela melhor oferta que a gente já fez na história da comunidade Mas eu também sei que muita gente vai acabar ficando de fora Por deixar para fazer a matrícula mais tarde E por aí vai Então fiquem muito atentos ao dia e ao horário Estejam atentos ali ao e-mail E a tudo que a gente mandar no nosso grupo ali do WhatsApp também Para que vocês não venham a perder alguma informação importante Mas o mais importante de tudo é vocês ficarem de olho ali nos nossos e-mails E nas mensagens que chegam ali nos nossos grupos do WhatsApp Porque ali vão ser os nossos únicos canais de comunicação com vocês E no dia 8, às 8 horas da manhã, a gente vai mandar as informações por lá Até lá não precisamos se preocupar com nada Tem muita gente mandando mensagem perguntando se tem que fazer mais alguma coisa Tem muita gente aflita de ficar de fora ali sem querer Mas fiquem tranquilos Uma vez que você fez ali o seu per-cadastro, etc É só aguardar a chegada do dia 8 Porque da sua parte já está tudo certo por enquanto Aí você só vai precisar se matricular quando chegar o dia e o horário certinho Então agora vamos passar para o nosso vídeo aqui de hoje Vou clicar no desafio e vamos ver quem aparece para nos enfrentar O meu filtro que está pegando ok Apareceu um jogador de 2.815 É, vamos ver como que a coisa vai transcorrer aqui É, vou tentar jogar de maneira um pouco Como esse jogador tem um rating Tem um rating um pouquinho mais baixo Eu vou tentar manter um pouco mais as peças Aqui geralmente eu jogaria a linha do Detonor C4 Mas é uma linha muito sólida Eu quero tentar jogar de maneira um pouco mais ambiciosa Contra esse Contra esse jogador É, vamos de bispo B7 ou bispo A6 Acho que é bispo B7, né É, porque vai chegar o dia que eu quero jogar C5 E esse meu bispo está legal aqui Ah, não agora É, não agora Vou tentar arrumar essas minhas peças primeiro Bom, eu estou Minha posição é um pouco encolhida Mas é uma posição sólida também Eu não tenho tanto do que me queixar É, eu quero jogar torre 8 Mas como eu estou levando E5 Eu vou ter que criar a casa de H7 para o meu cavalo Eu gosto dessas posições um pouco mais espremidas Assim, porque sempre existe muito potencial De escalar, de explodir, né Uma posição como essa Pelo menos quando você está sólido Do jeito que eu estou aqui Mas são posições difíceis de jogar Para os dois lados Eu não gostaria de jogar bispo F8 Para ser sincero Vou jogar torre C7 Com ideia de dama A8 em alguns casos Dama C8 em outros Agora vamos de dama C8 Preparando, talvez, torre D8 É, essa é uma decisão que faz bastante sentido, né Ele quer Tomar aqui e jogar torre C1 depois E depois Eu acho que eu vou jogar E por D Porque C por D Ele ia tomar aqui em C7 Depois jogar torre C1 E ganhar o controle da coluna, né Então eu vou capturar assim E agora o quê? Dama por ou cavalo por? Acho que eu vou jogar dama por Provocando ele a avançar Ok, agora a gente chega A uma estrutura de peões Onde a coisa pode ficar muito ruim Para o meu lado Rápido Mas se eu conseguir neutralizar Se eu conseguir neutralizar Essa expansão aqui no flanco de rei Eu posso chegar A adquirir uma posição muito decente Sans pode chegar a ser bem chato Mas fazer o quê? Vamos tomar aqui E ver o que ele tem para apresentar É porque eu estava quase consolidando As casas brancas, né Com dama D8 E depois bispo F5 Esse lance me pegou no meio do caminho Opa, não esse Porque ele toma duas vezes Aqui está caindo em G6 Então vamos para cá Certo, e agora que ela é o G7 E algo que me consta Eu tenho um Pio a mais, né A gente conseguiu Superar o nosso adversário Aqui na parte estratégica Vamos ver como é que vai ser agora A nossa conversão dessa posição aqui Ok, vamos jogar 5 Superf6, talvez Eu quero jogar C5 Sem ter que me preocupar Com essa diagonal O problema é que está chegando Aqui também, né É, eu vou ter que romper De um jeito ou de outro Se cavalo C4 Dama C6 Mas aí cavalo por A5 Então cavalo C4 Dama A6, talvez Bispo para F6 D toma C4 E aí se eu jogo D4 E agora está chegando Cavalo F5, cavalo E3 Né, a todo momento Agora check Ele quer trocar as damas Tudo bem Vamos manter as damas E agora o cavalo Pula para cá Vou tentar tomar o controle Da coluna Cavalo E3, talvez É porque se ele não Porque eu acho que se ele tomar É, esse damas Parece que ganha peça E agora captura aqui Sim, mas não tinha o que fazer Ou ele tomava Ou ele permitia isso Ok, vamos para a próxima Partida razoavelmente Foi uma partida tensa A gente provocou O nosso adversário Do início ao fim Mas quando a coisa Escalou ali Eu acho que a gente Conseguiu reagir bem Até mostrando um placar Aqui Eu provavelmente joguei Contra esse Contra esse jogador Não muito tempo atrás Ok, vamos lá Vamos de E4 Eu lembro inclusive De ter jogado Algumas francesas Das trocas Com esse mesmo Com esse mesmo adversário Mas tudo bem Vamos lá Vamos de bispo F4 Agora a gente toma aqui E D6 Caval D2 Eu sempre gostei Dessas posições aqui Da francesa das trocas Talvez porque foi Uma das primeiras Armas que eu Foi uma das primeiras Armas que eu aprendi Quando eu estava começando A jogar xadrez O pessoal que Que assistiu ali O curso do meu método Sabe porque eu mostrei Essa Eu mostrei essa variante Aqui para o pessoal Que estudou Esse curso específico Eu vou tomar Vou trocar um par de torres E vou tentar apertar ele Nesse finalzinho Que eu tenho bem pouca coisa Para ser sincero A única coisa que eu tenho É assim Uma pequena Vantagemzinha De tempo mesmo Porque esse cavalo dele Está mal colocado Para arrumar o cavalo Ele tem que começar A se contorcer um pouco Com lanços como esse É e agora Será que eu tenho chance Nesse final de torres Talvez eu tenha Mas por que não Ganhar um tempinho Já que esse b4 Acho que ele está aqui O tempo todo Eu não preciso Me apressar Vamos ganhar um pouco De espaço no flanco De rei também Eu ainda posso jogar B4 Por outro lado Tenho cada vez Menos certeza Que eu devo fazer isso Acho que eu tenho que tentar Vou tentar jogar B4 E apertar ele Nesse finalzinho De torres Quer dizer Cavalo C4 Cavalo por Peão por Olha Para ser sincero Eu nem vi Que esse lance Era possível Quer dizer Eu vi que ele estava aí Mas eu deduzi Que Eu deduzi Que esse lance Perdia Não sei se É prender o cavalo Não vai ser fácil Mas eu achei Que era arriscado Colocar esse cavalo Desse jeito aqui Mas talvez seja O correto Realmente a se fazer Até porque eu não estou vendo Como é que eu vou prender Essa peça Ele está meio sem casa E tudo Mas prender Ele vai ser difícil Pensando bem Não sei se vai ser Tão difícil Vamos ver Ele ficou com medo Do final de torres E decidiu apostar A sorte dele Nessa outra posição Aqui Parece uma decisão Bem questionável Para ser sincero Isso lembra um pouco Aquele bispo Bispo por Por H2 Do Fischer Na famosa Partida dele Com o espaço Na famosa Partida 1 Do match dele Com o espaço Que em 72 É torre B1 Cavalo A2 É engraçado Como esse cavalo É resistente É torre B1 Cavalo A2 Cavalo D1 E eu estou torcendo Para ele não ter resposta Contra Contra O meu cavalo Contra o meu cavalo D1 Cavalo A2 é único Porque cavalo D3 Re2 ganha peça no ato Então ele só tem cavalo A2 E depois de cavalo D1 Eu não estou vendo Resposta para ele Talvez ele tenha Mas eu não estou vendo E aí como é que você para Torre A1 Agora Ah tá Torre A1 Ele toma em B4 Mas aí eu tomo e volto A torre para B1 Acho que dá Cavalo por C3 Cavalo por C3 Me escapou Bom Ele está perdido ainda Mas Eu vou dar algum Contra Ah não Mas esse perde fácil Porque agora eu jogo Torre B1 Torre P4 E Ah eu vou Eu vou coletar Esse material aqui dele Pessoal Quer dizer Eu acho que tem maneiras Mais precisas De jogar essa posição Mas esse aqui já está De bom tamanho Cheque Agora isso E vou atrás Do peãozinho dele Acho que não tem Porque eu quero ir Mais do que isso Cavalei 1 Talvez Eu não quero dar Contra jogo Para o meu adversário Acho que eu tomo E Cavalo por C3 Porque está caindo O peão aqui depois Ok A minha luta vai ser Com o tempo Claramente Vamos ver como é que Vai ser isso É De maneira incrivelmente lenta E agora Eu vou ter que concordar E empatar aqui Com o meu adversário Não Ele não vai derrubar Meu tempo Porque isso aqui São premoves Seguros E o máximo Que ele pode fazer É em algum momento Tomar a minha torre Mas assim que ele tomar Eu vou saber E vou recapturar a torre Opa Não O que tinha acabado Os premoves Eu estou ficando um pouco Em dúvida Que vai dar tempo Porque de fato Eu não sei quantos Lanços eu preciso fazer Ok Ok Poderia ter sido melhor Era pra gente É difícil dizer Que era pra ter acontecido Alguma coisa Mas Com certeza E aí entra o problema De enfrentar Esse pessoal De 2.800 Porque eu fiz um e-mail E apesar de ter feito um e-mail Eu fiquei meio no zero Aqui em termos de De rating Contra esse adversário É Isso Inclusive Tem muita gente Que fica em dúvida Do por que eu não subo Aqui O filtro de rating É que se eu subir O filtro de rating E só jogar contra O pessoal Digamos de 2.950 Para cima Ou 2.900 Para cima Eu não vou encontrar Adversários Muitas vezes Eu já tentei fazer isso E E já houveram vezes Onde eu passava aqui Meia hora Com o filtro ligado E ninguém aparecia Então Realmente é necessário Descer um pouquinho Aqui o filtro Porque aí de vez em quando Vai aparecer alguém De rating parecido Ou maior É E na maioria dos casos Vai aparecer alguém De rating menor E E assim a gente consegue Digamos seguir com a série Que é o mais importante E eu também não quero Ficar aqui Digamos Com medo Excessivo De perder o meu rating Até porque Sinceramente pessoal Eu ligo Aqui para o meu rating No chess.com Só até o ponto Dessa série aqui Quer dizer Essa série É o que me motiva A continuar A continuar subindo O rating do chess.com Porque fora Do ambiente Aqui da série Eu já não ligo mais Para esse rating Faz muito tempo Para ser bem sincero Com vocês Já teve algum momento Onde isso Era uma coisa importante Para mim Mas Com o passar do tempo Outras coisas Vão ganhando Prioridade Então hoje Hoje eu acho Muito legal A melhor ideia Que eu tive Para voltar A me animar A jogar com a série Que foi a criação Para me animar Com o rating Foi a criação Dessa série Isso é uma coisa Que realmente Tem me animado Bastante A gente tem conseguido Se manter aqui Numa faixa de rating Que Que um número Pequenininho De jogadores Aqui do site Conseguem Isso é uma coisa Que me deixa Mais animado E E assim Acho que está faltando Um pouquinho de sorte A gente pegar Algum adversário De rating Talvez De repente Um pouquinho mais alto E Conseguir encaixar Um bom match Até lá A gente vai tentar Seguir a mesma coisa Ficar firme aqui E tentar Ganhar Os matches Para não cair o rating E Quando surgir A nossa Oportunidade Tentar agarrar E Finalmente Passar Aqui agora Para os 2.990 E depois Os 3.000 Vamos tentar Dar um passo por vez Mas as coisas Estão indo bem Vamos com calma O importante É que o rating Ele não está oscilando A gente está conseguindo Manter aqui Uma Uma constância Dentro de uma faixa Que Que anteriormente Era muito complicada E Vamos ver Como que vai ser Esse nosso Próximo Episódio Aí agora Pessoal Com isso Eu vou encerrar Esse vídeo Aqui de hoje Esse vídeo Vai ser Talvez um pouquinho Mais curto Que os vídeos Passados Mas como A gente está Vindo de vídeos De meia hora De 40 minutos Acho que Esse vídeo Vai acabar Vai acabar Servindo como Um respiro Para vocês Pelo que vem Do nosso próximo Episódio Que eu espero Que seja Um episódio Onde a gente Onde a gente Consiga Finalmente Chegar um pouquinho Mais perto Porque hoje A gente ficou Mais ou menos Apesar de a gente Ter ganhado o match A gente ficou Mais ou menos No 0x0 Então Deixem aqui Nos comentários O que vocês Estão achando Dessa série Não deixem De se inscrever Aqui no canal De deixar o like No vídeo Também Isso é uma coisa Muito importante Para que o YouTube Compreenda Que vocês estão Gostando aqui Dessa série Para que eu Entenda também Que vocês estão Gostando aqui De tudo que a gente Tudo que eu venho Fazendo aqui Para o YouTube E não se esqueçam Pessoal Que a gente está Cada vez mais perto Da Black Friday Esses avisos Eles Assim Tem mais sido Eu Sinto que eles Estão mais sendo Avisos Para o pessoal Que já se inscreveu Porque tem muita gente Que já se inscreveu Na verdade Então Eu mais estou Querendo Sempre avisar Para o pessoal Não esquecer O pessoal Que já se inscreveu Ali Às vezes Não deixar Não perder o dia Não perder o horário Porque é uma coisa triste Quando a gente está Tanto tempo ali Esperando uma coisa E às vezes Por um descuido Termina deixando Passar o dia A hora do negócio Então Para não acontecer isso Eu venho avisando De maneira constante Mas Cada dia Entram mais E mais E mais pessoas ali Então Eu sei que Esses recados Terminam Também sendo Úteis Para muitos De vocês E assim Pessoal Eu vou Mais uma vez Enfatizar uma coisa Não deixem Passar Essa oportunidade Ela não vai Aparecer na frente De vocês Duas vezes Claro Vão haver Oportunidades Ano que vem De entrada Dentro da nossa Comunidade Provavelmente Sim Não sei em que mês Isso vai acontecer Mas eu prometo Para vocês Que nunca mais Vai ser por esse preço Que vocês estão vendo Ali A gente realmente Trouxe a melhor oferta Essas são as melhores Condições que vocês vão encontrar Para entrar dentro Da nossa comunidade É uma oferta Absurda Uma coisa realmente Que beira O absurdo Você poder acessar O melhor Do que existe De conteúdo De xadrez No Brasil Hoje Ter acesso a mim Ter acesso a aulas ao vivo Ali comigo Com a Júlia Com outros professores Que compõem ali A comunidade super alboreda Hoje em dia Por aquele valor É um negócio Que beira o absurdo E a gente não vai fazer Isso Isso não vai acontecer Mais Literalmente Mais nenhuma outra vez Então Então assim Mesmo que houver Uma Black Friday Daqui um ano Daqui dois anos Já não vai mais ser Por esses Por esses valores Então Então assim pessoal Não deixem Essa oportunidade passar Eu estou dando Todas as chances Aqui para que isso Não aconteça Só que depois Que passar o dia 8 E vocês tentarem Clicar ali no link Não está mais acontecendo Nada Aí não tem mais Não vai adiantar Tentar me mandar mensagem Para a gente abrir E etc Porque não tem Segunda chamada Então fiquem Bastante atentos a isso E no mais Eu vejo vocês No nosso próximo vídeo Que provavelmente Vai sair na quarta-feira Beleza Então até a próxima pessoal Um abraço E deixem aqui nos comentários O que vocês Estão achando Aqui dessa série Quem de vocês Que já está Ali inscrito Para o dia 8 E que está animado E que está ansioso Para se tornar meu aluno Deixem aqui nos comentários Que eu vou curtir E comentar Todos os comentários Aqui que eu Ou pelo menos Os melhores comentários Eu vou comentar Alguma coisinha aqui Beleza Então um abraço A todos vocês E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau.